Band-Aid Curativo para pequenos ferimentos Solução de esterilização para feridas Solução de esterilização para feridas Compressa de gelo Compressa de gelo Xarope de vômito Xarope de vômito Medicamento antináusea Colírio Colírio Use o colírio três vezes ao dia Use o colírio três vezes ao dia Seringa Para injetar a medicação no corpo Para injetar a medicação no corpo Pílulas Pílulas Três vezes ao dia antes das refeições Três vezes ao dia antes das refeições Cápsula 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 Duas vezes ao dia depois da comida Doas vezes ao dia depois da comida Creme 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 antirrugas para o rosto Creme Creme antirrugas para o rosto Antidiarréico 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 Termômetro 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 Sob a língua ou a axila Mizan الحarara Tahta al-lisán ou al-ibit Termômetro Sob a língua ou a axila Bolsa de sangue Kis dâm Bolsa de sangue Estetoscopio Sama'at al-tabib Estetoscopio Para ouvir sons fracos dentro do corpo Para ouvir sons fracos dentro do corpo Máscara médica Máscara cirúrgica Máscara médica Máscara cirúrgica 10 peças por pacote de máscaras médicas Máscara cirúrgica 10 peças por pacote de máscaras médicas Kit de primeiros socorros Sabonete antibacteriano Sabon módod al-bacteria Sabonete antibacteriano Detergente líquido Sائl monazif Detergente líquido Esfigmomanômetro Esfigmomanômetro Pressão sanguínea Pressão sanguínea Maleta dos médicos Maleta dos médicos